A Guarda Civil Municipal é responsável por uma gama de ações de segurança em Varginha, como o patrulhamento preventivo, a proteção do patrimônio, a fiscalização do trânsito e do meio ambiente. E para ajudar nesse trabalho, a corporação recebeu um reforço especial. Eles são os mais novos componentes da Guarda Municipal. O xerife e o Luke fazem parte do efetivo canino. Nós temos dois cães que estão sendo treinados, já tem um que já está em operação, tem um filhote que chegou recentemente agora, com 5 meses de idade, então ele está sendo preparado e está sendo treinado. A capacidade do canino nosso hoje é para quatro cães, nós temos dois, estamos com uma capacidade ansiosa ainda. Existe a previsão, só que a gente tem todo um critério de avaliação, de recebimento desses cães, porque ele tem que ter uma origem, ele tem que ter toda uma estrutura, porque você não pode pegar qualquer um cão e trazer, ele tem que ser específico para operações policiais. O responsável conta como é realizado o treinamento dos cães. O processo de treinamento dos cães, desde o princípio que ele chega aqui no nosso centro de comando, ele já começa a ser adestrado primeiramente para ele nos obedecer. A partir do momento que o cão está obedecendo, ele passa por um processo mais aprofundado do treinamento, que no caso desse cão que está comigo, se destina a faro, tanto de pessoas como de interpecentes. A gente tem outro filhote que chegou também, como o nosso comando já havia falado, que ele vai ser para ataque, provavelmente para ataque, correto? É um cão de captura. Então, desde o momento que o cão chega, primeiramente ele obedeceu os comandos nossos. É um treinamento de obediência. Posterior, a gente passa aos comandos mais profissionais. Além de banhos e passeios diários, os animais contam com uma dieta especial. Isso aí é principal, é um dos princípios básicos, higienização, tanto do cão como do canil, e os passeios também, isso aí é diários. E o alimento que eles comem? Conforme já tinha falado, como é um cão profissional, ele necessita de uma alimentação também toda equilibrada, regada por nutricionista, com uma quantidade de proteína de acordo com a raça do cão. A raça do cão também influencia muito, mas é geralmente regada a nutricionista. E já estão em treinamento para ajudar nas operações realizadas pela GCM na cidade. Ele pode ser empregado tanto para faro, na busca de possíveis entorpecentes, pode ser empregado também com treinamento adequado para buscas de explosivos, para resgate de pessoas, para operações policiais também, operações de contenção de tumulto, contenção de tuba, tudo isso eles estão sendo preparados. Primeiramente, para trabalhar no canil, a gente tem que gostar muito do cão. Se a gente não realmente gostar de animal, o cachorro percebe isso. O cachorro percebe se a gente tem medo dele, se a gente não gosta de cachorro, se a gente está ali só para cumprir uma obrigação, correto? Então, na realidade, o cachorro percebe isso. Ele consegue sacar isso do ser humano. O cachorro tem que saber que o seu treinador gosta dele e gosta do trabalho dele. O cachorro tem que sentir, digamos, acolhido pelo treinador. Ele, a partir do momento que a gente está treinando, o cachorro não faz simplesmente por profissionalismo. Ele faz para agradar o treinador. Então, ele está agradando a gente, ele vai obedecer os comandos naturalmente. E a Guarda Civil pode ser acionada por qualquer cidadão, desde que a necessidade de apoio esteja dentro das funções da corporação. Para entrar em contato, basta ligar para o telefone 153.